Sabe aquela história, sabe aquela teoria machista que mulher se interessa por dinheiro, por fama, por status e o homem vê mais corpo, beleza? Então, eu vou afirmar isso nesse vídeo. 50% dos homens tem essa mentalidade de se interessar por beleza, por corpo, por aparência física e metade das mulheres tem propensão de se interessar por status, posição social, dinheiro. Eu estou colocando 50% como um número fictício, um número simbólico para não gerar polêmica. E você que é mulher que está assistindo o vídeo, se a carapuça servir, não posso fazer nada. Não é uma regra geral, existem exceções. Eu coloquei 50% como um número simbólico. Então, vamos lá. Um exemplo, tem muita mulher que fala na maior cara de pau do mundo que tal jogadora de futebol é bonito ou tal cantor de funk ou forró sertanejo é gato e gostoso ou tal artista da Globo é um tesão. Sabe aquele coro da plateia feminina num programa de televisão? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Então, essas mulheres que vão em programas de televisão, plateia, esses programas, elas se encaixam nesse perfil. Elas estão inseridas nos 50% das mulheres interesseiras. Sim. Porque a mulher que admira o artista, a celebridade, o famoso, antes de ver o caráter, o coração, a personalidade dele em si, a mulher é interesseira. Pelo menos eu sou homem e posso dizer que, pelo menos, os homens não são hipócritas. Os homens, metade desses homens, vêem uma mulher bonita, uma mulher gostosa, uma mulher atraente e já sentem o tesão, já ficam com aquele desejo lá masculino, aquela testosterona lá em cima só de ver a mulher, só de ver a gostosa e a bonita. Para o homem, uma média, sim, eu não sou hipócrita de negar, o homem basta ver uma mulher bonita e atraente num balcão de uma padaria, num balcão de uma lanchonete, livreira de uma livraria, uma mulher anônima, vendedora de roupa, anônima num ônibus, uma perrapada qualquer, que mora numa comunidade, numa favela, o homem já sente atração pela mulher, pela sua beleza, pelo seu corpo. Ou seja, o beleza corporal, ou beleza facial, ou conjunto, o homem sente atração pela mulher e não importa a posição social e status desta, desta mesmo. A mulher não é o contrário. O critério de desempate da mulher, às vezes, não é nem um critério de desempate, é o critério. A mulher deseja um homem, Lua Santana, Gustavo Lima, o Neymar, Lionel Messi, MC Gui, MC Guimex, que são esses funkeiros aí, ou o Naldo, um cantor feio de forró, um cantor horrível de sertanejo, enfim, um artista feio da Globo, só porque ele é artista. Muita mulher deseja esse tipo de homem, muita mulher admira esse tipo de homem. Aí vem essa hipocrisia de uma mulher falar, ah, que lindo, ah, que gostoso, ah, que tesão, ah, eu casaria. E se esses mesmos famosos e celebridades não tivessem o status, a posição social que tem, se esses mesmos homens, ao invés de ricos e famosos, e cantores, e jogadores de futebol, e artistas, e se eles fossem vendedores de hot dog, jardineiros, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, pedreiros, o zelador do seu prédio, o tiozinho aí, seu vizinho que fica te pedreirando aí, e aí? E se esses mesmos famosos que você, mulher, admira, fossem anônimos, zeninguens, pé rapados, será que você ia admirar? Hipocrisia é negar isso. Os homens vão concordar comigo e as mulheres que vestiram a carapuça vão negar. É um grande tapa na cara da sociedade. Então, no modo, 50% das mulheres são interesseiras, sim. 50% dos homens ligam para a aparência e para a beleza. Sim, é um fato, não adianta negar. Toma, trouxa.